Você pode interagir, nos envia sua mensagem. Gravação do programa MegaFest, a sua festa na TV, mais de 25 atrações musicais. Você é nosso convidado especial. MegaFest Brasil! Oi galera, boa noite, eu sou o Sidney Maia. Estou aqui no espaço 2 do MegaFest Brasil, do meu querido Irã Tentação. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo, né gente? Eu gostei muito, é super legal, tem várias atrações maravilhosas. Não tenha nem dúvida, né Júlia, olha, o Irã Tentação é sucesso, MegaFest Brasil, eu estou aqui com vocês. Vai com Deus! É uma festa! É, Gabriel Diniz! Gostou do Raul Gil? Gostei. Ele não foi chato? Não. Olha, recebeu vocês bem então? Sim. Então solta mais um pouquinho de música, porque a gente vai querer ouvir, mas vocês dançarem mais um pouquinho. Solta o som e tem mais um pouquinho. Vamos lá? Pode dançar, vamos lá. Lindo, obrigado pela presença. Olá galera, eu sou Carlos Barauna. Estou no bastidores do programa MegaFesta, aqui com o Irã. Um grande abraço a todos vocês. Amor, põe aquele vinho na já, prepare garapés de caviar e me espere, eu estou chegando. Amor, põe aquele vinho na já, prepare garapés de caviar e me espere, eu estou chegando. Estou no cartão, põe aquele vinho na ja, prepare garapés de caviar e me espere. Amor, não vejo a hora de chegar O representador da Rede NGT, o Gregory e a Fátima Vale E demais artistas que estão aqui presentes Como tem um anão muito famoso Daqui a pouquinho vamos chamar ele no palco Ele que gravou o clipe ontem com o Guilherme de Mello Vai ser um estouro no Brasil, hein? Show de bola Então, gente, fiquem à vontade, tá bom? O nosso programa, ele passa em três canais Canal 9 da NET Canal 8, Vivo Fibra Ótica E canal 186 da Vivo Digital Tá certo? No mesmo instante que passa nos três canais Passa também no Facebook Na live da TV Aberto SP Que inclusive está no meu flyer nas mesas Todas as mesas tem Levem o meu flyer, me adicionem no meu WhatsApp E também nas minhas redes sociais Pra que vocês possam acompanhar todos os detalhes Tá bom? Esse programa que vai ser gravado hoje Vai ser gravado ou é dois ou três Pelo jeito é três programas Primeiro programa vai ao ar na outra semana Porque o que vai passar agora sábado, no dia 22 Já está gravado Estamos recebendo também a presença do meu amigo da Rede TV Nerd Alô, pessoal da Rede TV Nerd Obrigado pela companhia Acompanhe, fiquem de olho Hoje o Mega Fest estava sensacional Vamos mostrar tudo pra vocês Lucas Alves na TV Aqui nos bastidores do programa Mega Fest E que seja assim de grande importância Pra todos Pra carreira Tá bom, gente? Fiquem super à vontade A casa é de vocês Tá bom? E eu quero ver vocês sorrindo no começo Ao final Gente, em alguns momentos Eu vou Um salve para as meninas de dia Aí vem as duas dançarinas As secretárias se juntam E pode dançar aí na frente Quando eu voltar a falar E vocês recuam novamente Tá bom? Bora lá, então? O programa Luiz Alves Na TV Aqui Olá Esse é o programa Luiz Alves Na TV E aqui Pela Rede TV Nerd Brasil Se você quiser nos acessar O site oficial Para ficar mais fácil Você encontrar as nossas emissoras Da rede TV Nerd É www.adftv.net Eu sou Luiz Alves Do programa Luiz Alves Na TV Aqui pela rede TV Nerd E convido todos os nerds Espectadores Para ficar sempre ligados Na rede TV Nerd Porque nós vamos passar Música Temos cinema Temos tudo Que o Brasil merece De bom Culturalmente falando Olá Que o Brasil É Que o Brasil É 08 É 08 É E quero mandar um grande abraço Para a rede TV Nerd E Luiz Alves Um abraço E isso tudo, porque isso é um golpe de paz.